E aí meus irmãos, tudo bom? Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem que vai edificar a sua vida, assim como edificou a minha. Mas antes eu quero te fazer um desafio. Pregue o Evangelho na sua escola, na sua faculdade, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Vou ficar feliz se você compartilhar esse vídeo, se você se inscrever. Mas Deus vai ficar mais feliz se você tiver o entendimento de que todo discípulo precisa fazer discípulo. Todos nós devemos pregar o Evangelho. No Evangelho de Marcos, nós podemos ver um pouco do ministério de Jesus. O início do seu ministério, como esse ministério foi desenvolvido, o auge do seu ministério. O legal é que Jesus, em um dado momento, conseguiu muitos seguidores. Agora, os seguidores de Jesus, eles tinham paixão por Jesus? Ou eles estavam encantados com tudo que Jesus estava fazendo? Eles queriam a Jesus? Ou queriam os milagres de Jesus? É claro, meus irmãos, que nem todo seguidor de Jesus queria a Cristo. Queria o perdão dos pecados. Mas sim, seguiam a Jesus por interesse. Isso é muito perigoso. E Jesus sabia. Em Marcos capítulo 2, no versículo 1 ao 12, nós vemos um paralítico na frente de Jesus. E qual foi a ação de Jesus em prol desse paralítico? Ele olhou para o paralítico e disse, o seu pecado está perdoado. E muitos dos que seguiam a Jesus, dos que ouviam a mensagem, ficaram escandalizados. Como assim? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele está se igualando a Deus? Quem ele é? Então Jesus falou, olha, para que vocês de uma vez por todas saibam que eu tenho o poder na terra para perdoar pecado paralítico, seja curado. Meus irmãos, existe uma teologia, que eu abro parênteses, que quer reduzir o evangelho à ação social somente. Toda a ação social, a nossa atitude de visitar pessoas doentes, de alimentar pessoas famintas, isso é importante. Isso é fruto de alguém que de fato foi convertido. Mas o evangelho não é só isso. Nós não podemos reduzir o evangelho a isso. Há algo mais importante. Sabe por quê? O faminto, ele voltará a ter fome. O doente que foi curado, ele morrerá um dia. O próprio Lázaro que Jesus ressuscitou, anos depois ele morreu. A mulher do fluxo de sangue e todas as outras pessoas que recebeu o milagre de Jesus. Agora, aquele que recebe o perdão do pecado, ele alcança, ele ganha a vida eterna. E essa é a proposta do evangelho. Dizer que há uma doença na alma, que afasta o homem de Deus. E Cristo é o único que pode conectar o homem a Deus, perdoando os seus pecados. Esse é o evangelho de Jesus. Agora, você é seguidor de Jesus só até onde a palavra não te confronta? Você é seguidor de Jesus somente até onde o evangelho não te incomoda? Em João, capítulo 6, versículo 53 ao 68, Jesus traz um incômodo para muitos dos judeus. Jesus traz uma palavra que era escândalo para os judeus. E Jesus tem essa característica, digamos assim, de incomodar. Ele prega, olha, é necessário comer da minha carne, é necessário beber do meu sangue. Isso era escândalo para os judeus, que nem carne de porco eles comiam. Mas qual era o objetivo de Jesus? Fazer com que os seguidores se tornassem discípulos. Porque Jesus não nos chamou, irmãos, somente para sermos seguidores, mas andar como ele andou. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E todo discípulo de Jesus não quer somente o milagre. Ele quer a cura, o perdão dos pecados. O discípulo de Jesus é diferente do seguidor que ouve a mensagem e que fica até onde o evangelho não incomoda. Ele, o discípulo de Jesus, ele quer a Cristo, custe o que custar, custe a sua vida, a sua saúde, a sua riqueza. Porque ele alcançou aquilo que é mais importante, a salvação da sua alma, o perdão do seu pecado. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Aquele paralítico, antes de receber uma cura externa. Deus, Jesus, se preocupou em dar a ele uma cura interna. E Jesus perguntou o que é mais importante, curar o homem ou perdoar o seu pecado?